O set seria faz 5 meses que eu perdi mil reais pro gulac, vocês adoram né, vocês adoram esse fato, esse fato merda, essa bagaça, mas eu já falei, isso é bom gente pra mim, isso é ótimo pra mim, não porque eu não ganhei, mas é ótimo pra mim porque eu vou pra sempre ser lembrado como o cara que não ganhou. Então, sempre, por dia, tem algum comentário falando, kkk, trouxa, hahaha, perdeu, fala seu burro, e eu fico, nossa o pessoal é um pouco revoltado né, mas ao mesmo tempo eu fico, pô que legal, pessoal vai lá, vê, sabe, só vai lá ver, não ganha de graça meu pila, acontece, acontece, a vida vai me prover isso, as pessoas vão dar sub no meu canal, vão ver, o Rick vai falar, Nossa Rick, como você tem um nariz bonito, vou dar sub em você, entendeu, porque normalmente o pessoal não vai no motivo de, ai, ele é criativo, e ai, ele edita, caguei pra isso, o importante é você ser bonito, ou ter alguma coisa bonita, uma pupila ali, branquinha ó, aquela parte branca do olho aqui ó, hein, nossa, Nossa, que lindo ele, entendeu, aí a pessoa, com o seu gosto, estranho, olhar pra mim e achar alguma coisa bonita, fico feliz, obrigado, tem um update nesse de hoje? Nós estamos na Season 4, que é high tech, mas eu não joguei ainda aqui na Season 4, então não sei, como é que é a parada, não faço ideia de como vai acontecer, isso aqui já tô ligado, já vi, Não sei se mudaram a física, fizeram alguma coisa diferente, por enquanto a mesma bagaça de sempre, uh, muito normal, muito normal, alô galera, olha aí meu, é verdade né, a grande é ela, ô logo meu, eita, Olha aí, porra meu, ô bosta, ô bosta, ô bosta, ô bosta, não bosta, qual é que mergulha, é o quadrado né, quadrado tá, quadrado, ai Rick, você também quer ser enrabado pelo pessoal da Mil Grau né, eu quero que o pessoal da Mil Grau que se lasque, Rapaz, eu falo quadrado porque eu sou burro, eu não lembro as teclas, Olha que sorte, olha a cagada, olha a cagada galera, monumental, eita voa, ai, nossa cagada, cagada, não, você me lascou, você me ferrou, você é minha mãe, nossa senhora, Hum, quem passou, eu sou quem mesmo, esqueci, ai, lembrei, errei, e bosta, não, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tá certinho, 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 não, tá errado, tá certinho, tá erradíssimo, tá, olha o ninja, Posta Eu não vou passar na primeira, olha que legal Haha, é legal Very good Não vai dar pra mim não, hein Não, ai Ai, ai Pô, tô ligado, hein Tô sacando, obrigado games É minha chance agora Isso, 3 Ai, ai não, você, não Filha da puta, filha da puta Eu nunca achei que eu ia ser A pessoa Eu nunca achei que eu ia ser a pessoa Eu fui a pessoa Fui trolladinho Eu fui trolladinho Vocês viram Não quero ver as pessoas Eu quero ser quicado automaticamente Depois que eu saio Tinha que ter uma função assim, né Pra você ser quicado automaticamente Depois que você perdeu Eu não quero ver Eu deveria ter uma função pra você deixar Pra você ver Desgraça Merda nenhuma Desgraça Que gostoso, hein Nossa, nós temos 224 subs E 224 pessoas assistindo Acabou de acabar isso Obrigado Tessiaria de doideira Do doideira Tessiaria 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 É isso mesmo? Tessiaria do doideira Obrigado pelo sub de Prime Viu? Muito obrigado Falgaz Isso Então todos os subs Estão assistindo Quero ver então Só emote De Do meu Emote Quero ver só emote meu Cadê? Cadê? Só emote meu Cadê? Só os subs aí Assistindo mesmo Cadê? Só emote meu Ó Vai Vai Hum Abaixou As pessoas não estão interessadas Nem um pouco em falgamento Ó, só emote Só emote meu Aquela mini moça ali Dando tchau Não é emote meu Que isso? Queria ser ela Ela é linda Bonitinha Chato só emote agora Virou chato só emote Quem pediu? Não vi Mas foi Agora Nesse momento Tome chato só emote Agora vocês só vão usar emote mesmo Nossa Wolf Willy Que lindo isso hein Quase um Da Vinci ali Sabe Coisa linda De papai Que carrinho é esse? É o relâmpago Marquinhos? Viu um carrinho ali hein Bora vai hein chato Eu quero as fases novas Jogando as fases antigas Por quê? Ai, 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 ai Agora vai lascar Agora é pra lascar Agora é pra lascar Ih, pipi, 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 pipi É a dança do passarinho do piu, piu, piu Vai pro canto Vai pro canto Já tentei pro canto, isso mesmo Não somos cantores Mas todo mundo quer ir pro canto Ui, 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 eita, vai Ai, o Big Bog Big Bog, vai Big Bog Vai pro Big Bog, me ajuda Big Bog Ele me errou, Big Bog Era pra me ajudar, Big Bog Não, Big Bog Qual o nome dele? Big Stomp Big Bog, me ajuda Não, Big Bog Minha cabeça, não, Big Bog É meu corpinho, Big Bog Big Bog me zoou, Big Bog Não gostei disso, Big Bog Tá todo mundo junto aqui? Significa que vai todo mundo passar Não, dá ainda Dá ainda Ai, caraca Precisa Precisa de uma desigualdade Pra gente prosseguir, né Não tem como Precisa de uma desigualdadezinha Eu sou loud in gaming Loud gaming Loud gaming Chique, chique, chique Harry em super hero Vamos ver Cabelo vermelho Isso aí chama a atenção da galera, hein Ser ruivo assim Uh, gente Já é três pontos de beleza Por quê? Porque assim Porque o pessoal Olha, fala Nossa, cabelo vermelho Adoraria namorar um pica-pau Brincadeira Não, é verdade Eu gosto do pica-pau Eu acho legal Qual o problema, né Pessoa ter cabelo laranja Pica-pau Bonito Gostoso Assim, ó Beijinho Benza aí Benza, Jayce Como é que você tá? Chamou um Benz 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 Não sei Cedilha É uma pessoa diferenciada Daquele jeito Skin de Among Us Tem Among Us aqui já? Eu não vi o skin de Among Us Travou bem na hora do Benza Aqui é onde? Aqui, ó Benza Deixa eu ligar o ventilador Que tá calor Peraí Peraí Cês me avisam se tiver ventando no... Microfone Tá? Me avisa se tiver ventando no microfone Só Vral O regras do painel não tá funcionando? You cannot Ali Ali É R painel, não é não? R traço painel Não é? Do painel Dá uma olhada aí Liga o ventilador que o Rick tá bem zoado Ei Muito bom Gostei Exclamação painel só Exclamação painel Não lembro, gente Qual que é Ih, esse aqui é novo Não lembro desse Ai, ai, ai Ai, Jesus Ai Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cadê o comando do painel? O Nightbot morreu? Será? Ai. Ula, ula, ula de cá. Quebra, quebra dali. Olha aí. Lá, lá, lá. É o champ do Havaí. Tio Sérgio vem às vezes, galera. Esse é o problema de ter várias personalidades dentro de si. É que elas às vezes aparecem. Perdi já. Perdi, perdi. Perdi. The Games. I lost. Oh, não. Fiz o Albert Einstein do nada. A língua. A língua pra fora. Passei, passei. Oh, yes. Foi no último. Sou o último. Os últimos serão os primeiros. Já dizia o grande pensador. Da caverna de Platão. Que é alguma coisa assim. E que Einstein. Isso mesmo. Amogus. Amogus. Toma, Amogus. Cadê? Eu quero uma coisa nova. Se bem que essa foi nova, né? Essa das rodinhas. Foi o último. Foi o último. Mas aquele moço que tava ali parado... Ele não foi o último, não? Ah, eu fui o último, hein? Pico nevado. Vamos lá. Subida. Escale... Pico da Moncantanha. Tá, no pico. O pico é só uma passada. Tá. Só uma passada normal. Ok. Pica gelada. Isso aí, gente. Fazer amores no frio. Esse é novo pra mim. Nunca foi. Esse é... Olha lá, galera. Falout. Falout é... Wipeout. Wipeout. Vai. Vai. Chupa. Pum. Não. Errei. Achei que tudo me ajudava. Não. Não existe tudo. Não existe nada. A vida é uma ilusão. Ei, 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 ei. Oxi. Para de pisar em mim. Não dê essas liberdades pra vocês. Ai, senhor. Legal. Isso aqui é interessante, hein? Não me empurra, não. Não me empurra, não. Da hora, da hora. Tô gostando. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Pegou. Toma. Toma. Eita. O jogo. Perdeu. Eita. Ronaldinho. Simbora. Simbora. Rupia, papai. Vamos. Vamos. Agora vai, hein? Agora é a última. 19? Não. Ainda tem negócio. Provavelmente agora vai ser de time. 19 pessoas. Provavelmente agora vai ser de time. Chuto. Reclassificados. Tô nas páginas amarelinhas. Qual é que é o Primeira Mão? Existe ainda esse jornal? Primeira Mão? Que é o desclassificados. Clube do Salto. Salto e obstáculo. Evite cair em... Tá. Ih. Salto e obstáculo giratório. Evite cair na lama. Tá bom. Esse é o que não cai, né? Ih. Tô até na sombra. Apareci. Para de trombar em mim. Para de trombar em mim. Eu vou seguindo eles. Sai. Sai. Get out. Get out. Get out. Me respeita. Sai, mongos. Ovo frito. Gemadinha na cabeça. Sai. Oh. Pulou. E vai. Correndo atrás. Vamos embora. Olha o mamaco. Olha o mamaco. Correndo atrás. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ih. Pulou. Uh. Ok. Esse tem chance do pessoal não... Ah. Ah, não. Ah, isso é safadeza. Isso é... Sai daqui. Sai de baixo. Isso é safadeza. Tem que me afastar dessas pessoas, viu? Tudo elemento do mal. Assim como Breaking Bad. Ih. Saia. A balinha. A balinha. A balinha do mal. Hum. Não. Ai. Macaco. Mamaco. Ei. Aqui tá girando rápido. Isso aqui é você voltando o seu relógio. Pro hora de verão que não existe mais. Lembra 2005? Hein? Alguém caiu. Bora, bora. Dois meses com você, Rick. Tamo junto. Eita. Obrigado. WJ Pequeno. Doi mesinho com nóis. Obrigado, WJ. É nóis, viu? Caiu uma pessoa só, não foi? Uma só. Duas, três, quatro, cinco. Eita, não vi. Eu não vi as pessoas caindo. Eu não vi as pessoas caindo. Gente, caiu mesmo. Saudades do horário de verão. Você gostava do horário de verão? Eu achava estranho. Aí quando você perde, você acha estranho não ter mais. Energia das cores. Pega as baterias com... Aí tem pra colorir o piso. A equipe com mais pisos coloridos vence o round. Isso é novo pra mim. É time. Vai da bosta. Vai da bosta. Vamos lá. É coisa nova. Não sei como é que faz. São dois times... Tá. Preciso entender como é que isso funciona. Ah, eu tenho que pegar a bateria e ir ativando. Ah, tá. Entendi. Legal. Interessante. Vou ativar do meu lugar aqui. Isso. O que é isso? O que é isso aqui? Não sei. Ah, eu tenho que vir aqui em cima e, ó. Vrau, 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 vrau. É isso. É isso. Nossa, eu vou indo em tudo. Vou indo em tudo. O que seja. É Splatoon. Simbora, simbora, simbora. Eu vou cagar em tudo. Enquanto vocês estão brigando aqui, meu filho. Aqui, ó. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Ah, eu vou acabar com o seu trabalho, meu querido. Entende isso, não. Saia. Enquanto ninguém está brigando comigo, eu vou aqui na minha sossegado. Vai, 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 vai. Opa. Opa. Pega aí. Pega aí. Enquanto não estão mexendo comigo, está tudo certo. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você, Azulzinho. Sai daqui, safado. Olha, eu vou acabar com você. Não adianta. Eu estou acabando o seu trabalho. Vai, continua aí. Não, saia. É meu. Esse aqui é meu. Vai lá pegar o Azulzinho. Caramba, os caras estão que estão, meu. Os caras estão na força e na coragem. Saia daqui. Saia daqui. Tu vai tomar uma na cara. Tu vai tomar uma na cara. Meu pé na tua cara é rapidinho. Tu não está ligado. Se liga e não. E a gente está perdendo. Que legal. É, não adiantou muito. Tá bom. Ok. Ai, eu tentei. Vocês viram que eu trabalhei como ninguém. Eu fui um operário exemplar. Mas perdi. Tristemente para... Para... É. Não consegui... Representei. Em trabalho individual, representei. Mas não foi dessa vez. Não deu certo. Um segundinho de tristeza. Cadê? Um segundinho de tristeza. Por favor. Aqui. Um segundinho de tristeza. Com a música do Fall Guys tocando de fundo. Que coisa estranha. Muito triste. Muito triste. Perdemos. Não. Quero ver quem vai ganhar. Trouxe para um. Agora. Cadê? Tem Among Us. Cadê? Tem Among Us aqui. Trouxe para o Portal. Vai, Portal. Ganha, Portal. Portal. Você está pulando no ar. Portal. Está estranho. Vai lá, Portal. Ganha, Portal. É o P-Body, né? Vai, P-Body. Vai, P-Body. Ganha, P-Body. Não, P-Body vai perder. Está jogando muito mal. Está jogando muito mal, P-Body. Tristeza apenas. Apenas tristeza. Ai, P-Body. Oh, P-Body. Ih, P-Body. Não foi dessa vez, P-Body. Escolhi mal, hein, P-Body. Ai, P-Body. Ai, P-Body. Vai, P-Body. Vai, P-Body. Gente, próximo eu vou fazer uma aposta. Vamos apostar ponto. Bora, apostar ponto. Hein? Vamos ver. Vamos fazer uma apostinha para ver se vocês... Confio no meu desempenho ou não? Ui. 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 Vai, P-Body. Vai, P-Body. Confio em você, P-Body. Vai, P-Body. Vai, P-Body. Não, P-Body. Não, P-Body. P-Body, segura. Vai, P-Body. Vai, P-Body. Vai no pulinho, P-Body. Boa. Vamos, Fih. Ninguém está vendo. Só eu. Eu sou a sua chance. Eu sou a sua força. Vai, P-Body. Vai, P-Body. Crie um buracão, P-Body. Para eles não passarem, P-Body. Fica lá, P-Body. Vai, P-Body. Isso, P-Body. Boa. Boa, P-Body. Boa, P-Body. Boa, P-Body. Não, 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 P-Body. Olha lá. Vou te lascar, P-Body. Olha lá. Olha lá, P-Body. Olha lá. Isso, P-Body. Boa, P-Body. Não, P-Body. Boa. Boa, P-Body. Boa, P-Body. Fica aí, P-Body. Tem gente em cima ainda. Ai, ai, meu Deus. Vai, P-Body, pulando. Vai, meu filho. Quem? Tem mais um aí na sua, hein? Tem uma pessoa em cima. Não tem. P-Body, é só segurar, P-Body. Pelo amor de Deus. Volta, P-Body. Ai, P-Body. P-Body. Ai, P-Body. Nossa, riscado. Você é burro, P-Body. Tava tudo certinho, hein? P-Body, eu confio em você. Você tava no alto. Tava lá em cima, ó. Agora você quer ferrar todo mundo, né, P-Body? Pra ver se o pessoal... É uma boa estratégia, na realidade. É uma excelente estratégia. Vai, P-Body. Vai, P-Borinho. Vai, P-Borão. Vamos, meu querido. Não. P-Body foi o quarto. É, tá bom. Foi bem. Se legal, ficou se ficasse terceiro, né? Olha o safado. O Shaolin vai ganhar. O Shaolin ganhou. Saí. Quero ver. Tá, vou... Obrigatoriamente vou ver. Ok. Uhuhu! Yes! Simbora, então. Vamos apostar. Vai apostar, vai apostar. Quanto que eu ganhei? Olha o baixo... Tome! Toma! Ai! Que baixo gostoso! Nossa! Nossa! Que isso? Gente! Que isso? Que isso? Vamos apostar. Tá. Vamos apostar. Cadê a aposta? Ó, apostinha, apostinha. Palpite, hein? Palpite. Vamos iniciar o palpite. O palpite vai ser... Vou jogar pra menos, hein? Será... Que o Rick... Chega... No round... Quatro! Chegar no round quatro. Não é passar. Chegar no round quatro. Sim? Ou não? Vocês têm... Dois minutos pra enviar os seus palpites. É com ponto. Inicia palpite agora na hora. Eu vou começar aqui já. Round quatro, hein? Vocês botam palpite. Se vocês ganharem, vocês ganham ponto. Se vocês perderem, vocês não ganham. Então tá lá o palpite, hein? Dois minutos pra enviar os seus palpites. Quatro. Até o nível quatro. Será que eu chego ao nível quatro? Não é passar o nível quatro. É chegar ao nível quatro. Round quatro. Olha, a música é um. Uma. Uma coisa que o pessoal não pode reclamar de Fall Guys é que a música é ruim. Porque a música é muito boa. Olha que música boa. Tome. Vai. Aí perdeu o ritmo. Eu queria o tutis, 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 tutis. Você acertou? Eu nunca vi uma partida do Fall Guys com 60 pessoas. Sempre tem alguém que cai no começo. Nossa, 59 agora. Tá vendo? Aí quando abrir tem 58. Não me decepcione. Postei tudo. Postou tudo. No não. Postou tudo no não. Vamos lá então. Nível um, hein? Bora lá. Anéis malucos. Eu quero jogar. Eu quero jogar pra ganhar. Eu quero jogar pra ganhar. Sempre jogo pra ganhar. Só avisando, hein? Confio em você, Rick. Eu postei a pensão das crianças. Caramba. Que crianças são essas que são pagas com ponto? Com ricões? Bora. Não vai cair, hein, meu? Aí todo mundo perde porque eu não cheguei nem no nível 1. Nem entrou. Bom, são 45 classificados. É difícil eu perder nessa aqui. Essa aqui tá garantida. Chate. Aí, chate. Hein, g... Ah, gás. Tá garantida, hein, gás. Ah, gás. Ah, gás. Ah, gás. Uhul. Uhul. Yes, I do. Olha a minha boquinha grande, hein. Eu sei que todas as expressões que eu faço parecem que tô com vontade de cagar. Talvez eu esteja um pouco... Foi. Legal. Tamo na última já. Legal, 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 legal. Progresso bom. Progresso bom. Progresso interessante. Tome. Regasse. Primeira foi, hein. Primeira foi. Primeirinha. Foi, pô. Legal. GG. Passei em 10. Top 10. Top 10. Top 10. Top 10. Top, 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 top 10. Skins da hora do... Skins do... Fall Guys. Top, top 1. Salsicha. Top 2. É, urso. Top 3. E... Do barão que cai. Top 4. Ah, e esse homem aqui, que é o samurai de... De... De fogo. Top 5. Buiva gostosa. Top 6. Urso. Ursinho. Colorido. Bonitinho. Retrowave. Top 7. Corno com cabeça de cone de sorvete. Corno de sorvete. Top 8. The Messenger. Top... Top 9. Olha o tubarão de novo aí, ô bosta. Top 10. Gostosa de novo. Mentira. Top 10 é o... Among Us. Top 10. Top 10. Top 10. Top 10. Saudade do Top 10, né? Vocês lembram do Top 10? Do nada do Top 10. Top 10 voltou, bicho. Estamos reciclando piadas. A coisa muito saudosista. É você que gosta de... Antiguidades. Gosta de ir no museu. Olha eu aqui. Um streamer de 28 anos de idade. deveria estar fazendo contabilidade. Não. Fazendo stream. Putzira, pessoal. É o humor. É um pouco de verdade também. Meu pai falaria... Nossa, por que você não tem um emprego de verdade? E eu falo, ô pai... Nada a ver, meu. Passou... Ruiva. A Ruiva não passou. Triste. O que tem 28? Eu tenho 28 anos. 28 anos. 27. Vou fazer 28 esse ano. Por favor, alguém explica a brincadeirinha. Que brincadeirinha? Top 10? Ou do resultado... Ah, do... Não entendi. O que é a brincadeira? Você precisa me explicar qual é a brincadeira. Que brincadeira qual é? Hein? Luana... Luana... Ixi, nossa. Não consegui voltar o chat. Ah, consigo aqui. Pera aí. Qual? É em Luana... Luana... Zanini... Luana Zanini Rodrigues. Qual que é? Achei que tu tinha 24, meu Ricardo. O 24 ficou lá atrás, o 24. Aquela brincadeira tipo jogo. Puxa, qual é essa aqui? Foi mal. Perdão. O jogo tem o negócio de você perder. Se você lembra do jogo, você perde. E aí... Você perde. Tem isso. Do jogo. Mas não sei qual é a brincadeira que você tá falando. O próprio jogo aqui que eu tô jogando? Do que estamos falando? Eu preciso de... Ai, respostas. Na verdade... O que pode ser é o palpite. O pessoal... É uma aposta. O pessoal faz uma aposta pra ver se eu vou perder ou não. O Rick vai chegar em tal lugar? Aí eu fiz a pergunta. E o pessoal aposta com o POM. Que é coisas que as pessoas ganham assistindo. A live e tudo mais. E aí os pontos servem pra quê? Pra você receber salves. Que aqui a gente chama de benza. Os pontos também servem pra você escolher o chat. Fazer com que o chat fique só emotes. Entre outras coisinhas. Você pode liberar emotes de inscritos. Tipo um emote só. Dependendo dos pontos que você pega. E aí sair. Por 24 horas você libera. Como uma live por dia. Por semana. Então. Faz sentido. Ih, gente. Esse é difícil, viu? Eu tô jogando na... Na agressividade aqui. Não tá conseguindo. Agora vai. É o... Para! Para! Não. Não. As pessoas confiaram em mim. As pessoas confiaram em mim. Ai. Ai que dá. Peraí que dá. Peraí que dá. Peraí que dá. Talvez não dê. Saia! Dá. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. É livre. Vai, montinho de bosta. Pessoal. 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 Cara. Por que que as pessoas fazem isso? Por que que as pessoas fazem isso? Que coisa feia. Todo mundo... Uma aglomeração. Tamo em tempo de coronavírus. Uma aglomeração. Na frente do negócio ali. Pra passar 10 assim. De uma vez só. Ai o outro bobão. Tava vendo ali. Se lascou. Esse cara é montanha da nevada. Chega do espico do topo. Passei da primeira. Acho que eu passo agora. Não achizo no total. Estou. Vamos ver. Esse cara é montanha da nevada. É o jogo do pico. Embora do pico. 3, 2. Yeah. Let go. Let go. Não. Já começou errado. Fora. Oh. Oi. Ui. Oi. Errado. Sim. Certo. Pum. Errado. Não. Certo. Talvez. Ih. O pessoal está indo muito rápido. Estou gostando disso não. Só está indo muito rápido. Está todo mundo muito junto. Safado me segurou. Faz tempo que não me seguram. Ah não. Ah não. 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 Ai. Vai. Não. Bugou. 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 Não gostei disso daí. Bugou. Vocês viram né. Eu passei pela parede. Don't like that. Caraca. Não. Terceiro round. Terceiro round. Só falta um só. Quero dar alegria pro meu povo. 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 Não. O que? Perdi. 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 Desculpa pessoal. Eu tentei. Ninguém. Ninguém pode falar que eu não tentei. Então. Mas também. 66% das pessoas escolheram não. 34% escolheram sim. Bom. Rick chega no round 4? Rick não chega no round 4. A resposta é não. Rick não chega no round 4. Não cheguei no round 4. Desculpa. Agora me falem. Quem ganhou ponto? Quantos pontos vocês ganharam? 109 mil pontos. Deus do céu. Uau. 175,91. 30 mil. Que isso? Meus 300 pontos. Rick e as crianças. Pensa nas crianças. Desculpa. Foi mal. Foi mal. Vamos mais um. Deixa eu pensar mais um aqui. Pera aí. Mais um. Já sei. Isso é interessante. Palpitinho. Palpitinho. Isso é básico viu. Use pouco ponto aqui. Temos que contar com a aleatoriedade do jogo. Mais um palpitinho. Mais um palpitinho. Teremos. O Rick vai encontrar. Uma fase. É fase retro. Não é? Todas as fases da Season 4. São fases. Pera aí. Season 4. Fall Guys. Stages. Vamos ver. Quero ver imagens. Deixa eu ver aqui todas elas. Só para ter certeza. Basketfall. Ok. Skyline Stumble. Não falei com você. Google. Pode ficar de boa aí. Short Circuit. Tudo Neon. Tudo Neon. Tudo Neon. Ah. O Rollon. O Rollon não é. Hum. O Rollon é nova. Tá bom. O Rollon é nova. Isso é mais. Não sei se isso vai ser tão interessante não. Porque o Rollon tá sempre no começo. Quer contar com a aleatoriedade? Opte básico. Esse aqui é basiquinho. O Rick vai encontrar uma fase da Season 4? Fase da Season 4 nessa rodada? Um minutinho só. Um minutinho. Eu vou encontrar uma fase nova da temporada. Lembrando que aquela que rola. Aquela primeira ali que rola para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Aquela ali é nova. Só avisando. Tá? Então vocês escolham aí. Vou encontrar sim ou não. Quem votar em não. Tá de parabéns. Que é coragem. Coragem. Lembrando que aquele que rola. Do tunelzinho. Que eu vou subindo e rola de um lado para o outro. Lembra? Aquela ali. É Season Nova. Ela apareceu. Duas vezes. Vai ser a primeira. Pode ser a de gangorra também. Não esqueçam disso. Botei 500 no sim. Bora lá. Bora lá. Bandite. Bandite MS. Obrigado pelo sub. Bandite MS. Azuki 12. Azuki é a pessoa que faz MVs. Não é? É ou não é? Tô confuso? Ou não? Só avisa para o pessoal da live. Quem tem conta no Neon. Que eles vão fechar. Então se possível. Caso tenha um saldo. Retirem. Olha aí. O banco Neon vai fechar gente. O Greyhawk. Obrigado pelos cinco pedacinhos Greyhawk. É. O Azuki é quem eu tô pensando. MV ou não? Ué. Como assim? Azuki. MV. Música. Oxe. Do nada. Eu vi aqui o Prime. Obrigado pelo Prime Azuki. Azuki 12. É isso. Ah. Banco. É. Informação gente. O pessoal aqui adora informação. Informação. Uh. Banco Leão. Isso mesmo. Esses loucos que apostam bastante pontos. Têm uma coragem. Que nunca vou ter. É. O pessoal gosta do perigo. É o pessoal que vai na Mega Sena. E não vai só seis números. Aposta nove. Para pagar mil e quinhentos reais. Numa aposta. Ó. Na lata. Vrau. Toma. Au. Mandei o Google e tem trinta dias para tirar o dinheiro. Hum. Então tá bom. Eu coloquei Banco Neon. E o Google completou com. Faliu. 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 É. O que aconteceu? Mas não era uma pergunta. É uma. É uma certeza. Né. Faliu. Essa fase aí é Season 3. Season 3. Season 3. Vamos lá. Season 4. Nessa rodada. Tudo que é de gelo é Season 3. Season 4 é Neon. e aquela de rolada. Que tem chance ainda de aparecer na segunda fase. Caso tenham muitas pessoas. Tata-tata-tá. Tata-tata-tata-tata-tata-tá. Tata-tata-tata-tata-tata-tá. É um Dingle Bells aí. Acabou o papel. Que isso? Que isso? Mel. Oi. Pedir comida. É. Pega lá. Pega lá. Vem duas comidas. Duas comidas. Duas. Pedi duas comidas. Delivery, Mel. O que que é? O que foi? Ah, vai vir outra. É. Desculpa. Tô. Obrigado. Bom dia. Ah. Não. Tata-tata-tá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Nada. Nada disso. Ah, tudo isso. Também esse negócio, né? Se eu perder nessa aqui. O pessoal não vê as outras fases. Hum, hum. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Ou seja... Quem votou em sim? Não, não. E aí? Eu continuo aqui? Eu continuo aqui? Não é culpa da Mel, não. Não é culpa da Mel, não. Não é culpa da Mel, não, viu? Não é culpa da Mel. Não é culpa da Mel. Não é culpa da Mel, não. Para com isso. Vocês param. Vocês param. Vocês apostou tudo. Eu falei, essa é basiquinha. Essa é basiquinha, tá? Essa é basiquinha. Não é culpa da Mel. Eu pausei por 5 segundos. Não tem como perder em 5 segundos do Fall Guys. Nunca mais aposto. Vocês tem que tomar cuidado. É aposta basiquinha. É aposta basiquinha. Não é culpa da Mel. Vocês param com isso. Vocês tomam vergonha nessa cara. Fase 4, né? Fase da Sessão 4, essa rodada? Não. Alpita e concluído. Então quem foi corajoso e apostou no... Não. Parabéns. Conseguiram. Eu vou jogar mais 2 rodadas e a gente faz mais 1. Aposta. Tá bom? Última aposta. Tá? 640 pontos. Meu Deus! Meu Deus! Apostei menos e ganhei 500% a mais. Você tem que pegar mais leve. Não pode reclamar, gente. Não pode reclamar. Aí, ó. Entrando numa fria. Entrando numa fria. Nessa... Qual é a musiquinha de... O Azuki não me respondeu, né? Se ele é ele ou não é. Se é a pessoa, a pessoa. Porque eu não sei o gênero do Azuki. Qual que é o Azuki? Mr. Ivans. Muito obrigado pelo sub, Mr. Ivans. Valeu mesmo. Bandit MS eu já respondi. Azuki também já falei. Eu preciso ver também se tem mais alguém aqui. Gabriel Ferro. 10 pedacinhos. Boa tarde, Rick. Forte abraço pra você. Danazin. Deu resub de 8 meses. Obrigado. E é isso. Ricardo. Eu. O que que tem eu? O que foi? O que que é eu? Ai, Rick. O que? O que foi? Oi. Oi. Oi, Mega. Tudo bem? Mega. É a meme, hein? É a meme de antes. Pra eu ter minha redenção. Ai, Senhor. Quanto o bonequinho. Pequenininho. Aqui em Belém. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Comi papel. Agora dá. Agora vai. Agora vai. Ah, ele muda. Ele muda. Ele muda. Patinete, Mega. Você ganhou o patinete. Agora você tem o patinete. Todos têm acesso ao patinete. Não. Difícil, hein? Ah. Meu Deus. E que bonitinho. Novos emotes. Emotes lindos. Emotes maravilhosos. Rataô que fez os emotes. Obrigado, Rataô. Novamente. Valeu mesmo. É nóis. Obrigado por tirar um tempinho pra fazer os emotes. Enquanto você dava foco ali na HQ que tava fazendo. Obrigado, viu? Cadê a aposta? Não é nesse. É na próxima. Próxima da próxima. Daqui a duas. Eu vou jogar um pouquinho. Antes de apostar. Que vocês querem? Vocês querem apostar. Vocês querem jogar dinheiro na minha cara. Joga dinheiro na minha cara. Cadê? Joga aqui. Não joga. Joga dinheiro na minha cara. Próximo. Por favor, sem jogo da memória. Eu odeio jogo da memória. Eu detesto. Eu acho que não deveria existir. Porque não tem chance de errar. Sem jogo da memória. Por favor. Please. Cavaleiros frenéticos. Season 2. Tá bom. E o meu celular, ele desligou. O que é corajoso? O que, Google? Não falei com você. Ô, Blogly. O Blogly tá loucão. Pensa os obstáculos medievais e corra até a linha de chegada. Vê o que irei fazer. Vi buracos. Não gostei. 3, 2, 1, go. Ô, Big Chugus. Vamos, Big Chugus. Ê, Big Chugus. Me ajudou, hein, Big Churros. Big Chongas. Miau. Miau. Opa. Eita. 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 Eita, vai. Legal. Que? Não. 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 Feio. Sabia disso. Não. Ninguém me formou. Ninguém me soprou. Alguém me soprou. Ai, eu adoro esse vídeo do Tiririca com... Com o... Com o Carlos Alberto de Nóbrega. Ai, ai. Tiririca. Que homem tonto. Queria ser tão tonto quanto o Tiririca. Que ele fala pequenas besteiras e ri de suas besteiras. Me falta ri. Me falta. No coração aqui, ó. Está faltando risadas na minha vida. Não consigo. E que profissa. É isso aí, meu. Boa tarde, Rick Studios. Boa tarde, Ângelo Gelado. Como está? Tá bom? Tá bom? Tamo bom. Pequenas besteiras, grandes risadas. Exatamente. Hoje. No... Boa noite, Rick. Não. Foi um não muito preciso, né? Agora é mais boa noite. É bom dia. Bom dia. Oi. Tudo bom? Não. 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 Eu vou trazer um assunto aqui que eu queria perguntar para o chat. Porque eu percebo que não é só comigo. Vocês ficam putos quando um talher cai no chão? Você está lá fazendo com a sua comida. Você vai comer. Você ainda nem comeu. Aí você vai comer e por algum motivo... O capeta fala... Vou derrubar esse talher. E ele derruba o talher no chão. E por alguma força inexplicável... Eu fico muito puto. Eu acho que se chutassem o bebê na minha frente... Eu não ia ficar tão puto quanto eu fico. Eu fico muito nervoso. Eu fico... Caramba! Por quê? Eu fico muito puto. Vocês também. Ou é só comigo? Porque eu acho que é uma... É uma raiva inex... É uma raiva inexplicável. Cara, é tipo... É um talher. Você vai... Levanta... E vai lá. Lava o talher de novo. Eu acho que mexe com comida. Sim, sim. Claro, mano. Claro, mano. Estão falando claro. Tá bom. Sem propagandas de operadora por aqui, viu? Eu vivo disso. Putaço, sim. E fico mais puto quando tem alguma comida no talher. Nó! Quando tem alguma comida no talher. É quando a comida é farofa. Quando a comida é farofa. Imagina. Ah! Ah! Colherzinha, ó. Cheia de farofa. E aí a colher cai. E faz assim, ó. Full! A farofa faz full! Ih! Caga! O chão inteiro! Rick! E se o bebê que chutarem tiver uma cara de talher? Ah! Nossa! Não pode. E se o bebê... E se o recém-nascido tiver com o talher na mão? E derrubarem o bebê e o talher. Cheio de comida. Nossa! É o pior dos três mundos. Rick! E se o bebê que tiver derrubar o talher? Eu fico puto com o talher ainda. Continua sendo o bebê. Eu não vou chutar o bebê, gente. Não é isso que eu vou fazer. Um talher de farofa. Detalhe. Nossa senhora! Vocês estão conseguindo piorar cada vez mais a situação. Já tá ruim, hein? Uh! 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 Se o talher... E se o talher derrubar a mãe do bebê? Cara, banana. Por quê, meu? Ha, 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 ha! Banana! Hum! Hum! Entendi. Tem... Ai! Banana! Olha a bananinha! Ai, bananinha! Agora vem outras frutas, né? A banana. Ê, banana! Eita, nós! Olha o Arthur do BBB aí. Oh! Hey! Ho! Ok. Ok. E se o talher do bebê derrubar a mãe do farofa? E se o... Dan... O que que foi? E se o bebê derrubar o bebê? Tem dois bebês, então? E se o bebê derrubar o bebê talher? E quando você vai guardar a louça e derruba todos os talheres de... Hum... Não aconteceu muito isso comigo. Já aconteceu. É ruim. Fique de braço encruzado. Isso aí. É. Fiquei pitinho. É quando... Eu tô segurando meu... Mela raiva. Aí eu... Não quero! Nem viu... De veio onde derrota. É. Só veio. Só. Rick, fiquei pitoso do dia. Fui comer um macarrão foda. Veio uma formiga e sapatinho... Ah... Eu odeio mosca que pousa na sua comida. Mosca que pousa em qualquer coisa que você faz. Por quê? Você já viu cocôzinho de mosca? Já viu cocôzinho de mosca? Já viu a mosquinha fazendo cocô e indo embora? É bem feio. É bem feio. Agora... Você tem essa coisa na cabeça. Que a mosca faz cocô. Você imagina a mosca pousando na sua comida, que já é ruim fazer cocô na sua comida. Você não consegue ver o cocô da mosca. Mas provavelmente se ela faz em outro lugar, ela vai fazer na sua comida. E se a farofa tacar uma pedra com o carro no bebê de dois anos? E por centíteros. Quase acertou a cabeça de Deus. Por que você tacou a criança na pedra? A mosca era a mãe do bebê que foi chutado pelo talher. Meu Deus. Isso está virando uma fanfic estranha. Nossa, deu vontade de ler uma fanfic. Vamos ler uma fanfic? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ler uma fanfic, gente. Entre o GTA, Vice. Ai, por que que não sobe? Por que não está subindo? Ah, porque eu só estou pulando, né? Provavelmente é por isso. Sai da minha frente, bobão. Não deu, gente. Não deu? Nossa, não deu. Não tinha que ter predict nessa? Vai ser na próxima. Que vai ser agora. Não, vambora. Sai. Aposta. Qual vai ser a aposta dessa vez? Qual vai ser a aposta? Qual vai ser a aposta dessa vez, hein? Hein, guys? Hein, guys? Fala, guys. Fala, chatinho. Fala, galera. Qual vai ser a aposta de hoje, pessoal? Hein, galera? Pera, peraí, meu. Nossa, vamos agora, mano. Peraí, mano. Pera, meu. Fala, galera. Beleza, meu. Vamos agora fazer uma aposta incrível, pessoal. Vocês não têm noção do que vai acontecer agora, galera. Será que eu vou chegar na última, meu? Hein, que é isso, mano? Oh, shit, pessoal. Vai ser muito incrível. Vamos jogar Fall, guys, galera. É isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Nossa, pessoal, está muito alto. Galera. Galera, meu ouvido está doendo, meu. Guys. Guys, não estou ouvindo nada, galera. Não estou ouvindo nada, pessoal. Meu ouvido está doendo muito, meu. Que isso? Galera. Estou vendo também. Meu ouvido estava fechado, galera. É isso, pessoal. Obrigado, mano. Fala, galera. Não, chega. 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 O que é que a gente vai? Até o final? Então vamos lá, até o final. Ultimato, hein? Até o final. O jogo continua sendo um jogo legal, gente. Se você gosta de jogar bastante um jogo, o Fall, guys, continua sendo um jogo muito legal. É que eu sou muito seletivo para jogar muito tempo de jogo. Então eu não... Entendeu? Então vamos lá. Rick chega até o final. Não precisa ganhar. Não precisa ganhar, mas tem que chegar até o final. Sim ou não? Vou dar mais tempo para vocês. Dois minutos para voltar. Vai. Bora. Muito obrigado, 284 pessoas que estão assistindo essa live maravilhosa. Eu gosto de me botar para cima. Então eu falo que minha live é maravilhosa. Só acontece uma vez por dia. Não está ruim. Então já dá para chamar de maravilhosa. É brincadeira, tá, gente? É o amor. Pelo amor de Deus. Vocês não ficam aqui. É que cinco... Cadê? Peraí. Pequeno. Salve se quem puder. Legal. É que tem aquele negócio que... Quem falou? É... Ah, tá. Alguém chamou o Chimbinha de genial. Aí fala... É... Nada contra o Chimbinha. Mas se você usa genial para o Chimbinha, por ele tocar bem, mas nada extraordinário... Que adjetivo a gente dá para quem é, tipo, genial mesmo e faz umas paradas muito loucas? Genial. O que que eu dou para... Shakespeare? Shakespeare é genial? Não sei. Jeff... Jeff Ricardini. Obrigado pelo sub Jeff Ricardini. Ai, 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 ai. É sub de Prime e é tremezinho com nós. Grato eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Ai, eu gosto de Zila. Gente, quem vocês acham que conseguiu o maior número de crossovers? Os crossovers mais inusitados. O Fall Guys? Ou o Fortnite? Eu acho que o Fortnite ainda está na frente, né? Nesse... Quisito... Crossovers malucos. Crossovers birutas. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Uba! Quem? Errado. Correto é Mugen. Não, Mugen. Quando qualquer pessoa pode fazer... Está livre para Deus. A gente pode falar até GTA Se pra GTA tem mais Coisa de Mugen Mas entre Fall Guys e Fortnite Vamos colocar de duas Equipe oficial, né Brawlhalla é over nisso Olha, o Brawlhalla conseguiu com Os lutadores de UFC MMA WFC Telecatch Fortnite juntou o Kratos e o Master Chief no mesmo jogo É verdade, WWE Fortnite, Alves MFC, KFC WFC Kung Fu Panda também Ah, no Brawlhalla Achei que no Fortnite Smash Bros com Minecraft Não, eu acho que o Smash não conseguiu ainda Como a Nintendo é a Nintendo Eles não Vem, 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 vem Sabe, não conseguiram ainda Não conseguiram A Nintendo não conseguiu ainda O Sakura é muito cautelosinho Pra fazer as coisas Sabe Ele nos bota E a Nintendo também Então Demora, pessoal Demora Fortnite é tipo Bota o boneco e o boneco vai dar tiro Ih, caramba Bota o boneco e o boneco vai dar tiro E o boneco vai dar tiro Yes Oh, Best Fall Winter Ah, tá Pera, uma pessoa já tava na frente? Como assim? Como que ele Como que Como que Como que Eu acho que a Lego Dimensors tem vários Legos Mas tem vários Legos, sim Tem vários De fato Hacker Hum Não gostei Hacker, não pode Vamos denunciar o Riker O que falta pro Smash chegar nesse ponto? Que cozão O que que falta Pro Smash chegar nesse ponto? A Nintendo ser menos Nintendo Só que aí o problema é que a Nintendo é a Nintendo A Nintendo for menos Nintendo? É uma bagaceira? Sakurai recusou a Mai E a sua pessoa São maravilhosas Rick Mas eu votei Pra ver se você perder Então PF VR, né? Então tá bom Vamos ver Pra chegar até o final, hein? Lembrando Aposta foi feita Não vi quantos pontos Mas tudo bem É que o Sakura Ele é muito Ele quer ser muito bonzinho E acaba vacilando nas coisas Ele não botou a Mai Porque a Mai tem peitão Mai tem baioneta E a Zero Switch Samus Que também Né? Baita waifu material E aí Sakurai Ô moço Tem esse negócio não Tá Podia dar outras Desculpa Fala Não quis Não achei legal Entendeu? A Mai Shuramai Então Nintendo A Nintendo é muito Nintendo Sakurai é muito Sakurai Eles são muito cuidadosos Com as coisinhas E eu acho que cuidado É a coisa que faz você Não pirar Você tem que pirar pra errar Você tem que errar Às vezes Entendeu? E a Nintendo às vezes demora muito E erra Tem isso também Dá pra processar a Nintendo Pra pra galera lindanosa Claramente tem mais Que Zero Switch Nascemos É verdade Você quer dizer Que a pele Da 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 Aquilo É isso É isso Que que é isso E agora vai ter aquela menina Do Xenoblade Que é Duas meninas Então Aquela menina É Então Ayrton Pass Obrigado Ayrton Pass Pelo Sub de Prime Obrigado Katsudrago Pelo Sub de Prime A pessoa que votou Pra mim perder Vamos ver se eu perco Memo Pra chegar até o final Hein Pra chegar até o final Até o final Difícil Obrigadinho Pelos Subs Hein Cuidado Impede inovação Exato Exato Cautela Cuidadinho A coisa O medo Mederrar Mederrar É o maior problema Se você está disposto A errar Você tem que estar disposto A sofrer as consequências Do erro Dependendo Da coisa que você For fazer Entendeu É isso Qual o mínimo de bits Pra aparecer na tela Ah Eu acho que é 10 10 bits Pra aparecer na tela Aí é 20 bits Pra falar É isso Sempre esqueço Preciso botar Tá no sobre do canal Vem Viu Pugson 2077 Tá no sobre do canal Tá no As 5 pra aparecer E 20 pro bot falar Isso mesmo Aí Bora Obrigado Rick tá indo bem demais Eu voltei pra tu perder Então Joga normal Joga normal Eu tô jogando normal Gente É que a sorte Às vezes Ela tá Do meu As vezes a sorte Tá do meu lado Às vezes Não tá Entendeu Putz grila Putz grila Agora eu quero ganhar Só de raiva Só de ódio Dava hein Dava legal Dava legal Dava legal Não Não vou não Ih pessoal Ih galera Má notícia Nem sei mexer na Twitch Então não sei o que é sub do canal Exclamação Sub Exclamação sub Exclamação subprime Você vai ter um tutorial ali Pra você se sub Tá dizendo Exclamação subprime Desculpa Exclamação subprime Aí o sub também funciona Subprime É subprime Exclamação subprime Que é o sub Pro R$9,90 E aí você recebe Várias coisas Da Amazon Prime Nós temos É a Netflix Da Prime Que é a Amazon Prime Vídeo Se vocês tem Amazon Prime Vídeo Assistam Invincible Interessante Bacaninha Por mais que eu esteja Meio Meio Ai meu Deus O super herói Que Sabe Mas Assista Peraí Cheguei Cheguei Assiste Coisa Assiste Então assiste Interessante Interessante Agora eu quero ganhar Agora eu quero ganhar Dispada Aaaaaah Tchau Uppu 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 Tá, agora é abrir buraco, abrir buraco, abrir buraco. Não! Quase! Um pouquinho, cinco. Foi o quinto? Foi isso? Cara, o Google tá doido, meu. Eu não falo nada com você, Google. Eu não falo nada com você, Google. Tá louco! Tá louco! Nunca ganhei uma no Fall Guys. Vocês acreditam? Eu nunca ganhei uma no Fall Guys. Eu só ganhei no Playstation. No PC eu não ganhei. Obrigado, Sra. Skeleton, pelo sub! Bom dia, Ricardo. Gostei pra caralho. Os novos emotes Caveira Legal. Caveira Legal. Obrigado, viu? É nóis. Erro no sistema. Não quero. Gente, vamos ler uma fanfic? Vamos ler uma fanfic? Vamos ter essa experiência. Bora! Bora ler uma fanfic? Era pra tu chegar no fim? Aposta. Era pra chegar no fim? Aposta. Exatamente. Eu cheguei até o fim? Eu cheguei até o fim. Então quem voltou pra me perder se lascou. Rick, chega até o final? Sim! Rick chegou até o final. Palpite concluído! É do Brasil! 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 E aí